Para se produzir o queijo parmegiano-rediano, são necessários alguns critérios utilizados há muito tempo, que resultam na qualidade e na fama do queijo. As vacas são ordenhadas duas vezes por dia no carrossel. Os funcionários controlam a temperatura ambiente e não se coloca nenhum aditivo ao leite. O controle sanitário é rigoroso na Itália. A lei sobre micotoxinas permite 50 partes por tonelada. No Brasil, a lei que regula esse tipo de toxina permite até 500 partes por tonelada. A alimentação dos animais também é muito controlada. Como já falamos na primeira parte dessa reportagem, somente feno seco, que tem maior valor nutritivo, mais farinha, girassol, cevada e soja, sem aditivos ou conservantes. No laticínio da cooperativa, 22 milhões de litros de leite por ano são transformados no queijo. Essa câmara fria guarda 45 mil peças, cada uma pesa 40 quilos e são vendidos por 450 euros a peça. Para quem gosta de queijo, principalmente parmesão como eu, estar nesse local aqui é realmente um paraíso. Sem contar, gente, o aroma que eu estou sentindo. Infelizmente, vocês não podem ter esse recurso de sentir o aroma ainda pela televisão. Mas aqui está o verdadeiro parmesão regiano, que está nesse local, nesse milhares de queijos aqui, há dois anos. Passado dois anos, depois que saiu lá do laticínio, formatado para cá, ele passa por um processo de constatação se ele está no ponto de ir para o comércio. Através de bater, o rapaz, o funcionário especialista, fica batendo no queijo para perceber o momento certo que ele está curado. Nunca menos de dois anos. Só como registro, é nessa região da Itália que nasceu o queijo parmesiano regiano. É aqui que esse tipo de queijo foi batizado de parmesão. E eu não poderia ir embora sem degustar essa maravilha da gastronomia mundial. Bom, gente, bem que eu tentei, mas eu não consegui trazer um queijo daquele não para casa. Bom, a equipe do RIC Rural viajou à Europa, convite da FAEP, Federação da Agricultura do Estado do Paraná.